Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Se você, o JJ, aceitaria ir para o Galo, aceitaria. Porque entrega e elenco, ele já conhece futebol brasileiro, ele já conhece até uma independência, né? Porque ele assistiu um jogo lá. O Galo joga no Mineirão, beleza, mas ele conhece BH. Parece que ele tem relações ali, ele conhece o Guimarães lá do BMG. Vai disputar título, vai entregar as exigências que ele fizer. Clube de massa, torcida, vai ter estádio lotado, vai jogar num ótimo estádio. O Mineirão tem um bom gramado. Cara, não tem, na real, muito motivo para negar. Porque o Jesus não é mais benquisto em Portugal. Saiu por porta dos fundos, não vai assumir outro clube grande lá. Ou ele vai sair, então ele já vai ter que sair do país dele para continuar trabalhando. Vai ter que continuar saindo. Então, ou ele escolhe mundo árabe ou a vida no Brasil, que ele já conhece. Então, já pensou? Ele chega ganhando uma Supercopa em cima do Flamengo. Caralho, esse cenário, moleque. Aí, esse cenário ia ser uma pica. Ia passar a semana inteira falando desse jogo. E o torcedor do Flamengo, né? Começa a rezar agora para ele ir para outro lugar. Acho que não vai ter sossego, cara. Se ele for para outro lugar, vai dar ruim. Se ele vier para o Galo, vai ser pior ainda. Se ele ficar livre no mercado, vai ser pior ainda. Se ele ficar livre no mercado, eles vão falar Pô, está livre no mercado. Porque vai querer criar crise dentro do clube toda hora para o cara sair, para o Paulo Souza. Se ele ficar no mundo árabe, vão fazer a mesma coisa. E se ele ficar dentro do Galo, vai ser pior ainda. Porque provavelmente ele vai... Não é 100%, mas ele vai encaixar o time do Galo. Porque tem um elenco muito bom. Continua contratando. Ainda tem a parada do Douglas Costa. Não, parece que agora é São Paulo. É São Paulo? É, já já a gente fala disso também. Pô, cara, tudo pode dar errado para o Flamengo. Sou flamenguista, mas eu estou muito pessimista sobre essa relação aí. Então, o Globo também fez uma arte aqui com um aproveitamento das últimas cinco temporadas. Últimas seis, na verdade. E no caso do Flamengo, tem uma e meia. Mas são seis temporadas ali, mais ou menos. Cara, por um ponto, assim, está claro que o JJ teve outros trabalhos mais relevantes, mas ele também assumiu melhores clubes. É verdade. A questão é, o Paulo Souja já está indo para o décimo trabalho na carreira dele. Se ele não recebeu ainda, ele vai receber agora, pela primeira vez, um favorito no seu país ou nos campeonatos que vai disputar, isso quer dizer alguma coisa também. Que talvez ele não tenha feito as coisas bem antes, não tenha tido um grande empresário. Ou ele não seja famoso, o que não é o caso, porque ele foi um puta de um jogador, ele foi muito famoso. Ganhou duas Champions seguidas e tudo mais. Jogou na Inter, no Parma, seleção portuguesa e tal. Mas, assim, está claro que, porra, estamos aqui falando de diferenças aqui de patamar. E, ó, o JJ é mais velho também, né? Os dez primeiros trabalhos do JJ, o décimo trabalho dele foi um antes do Benfica. E o Benfica nem entra aqui ainda. Então, tem tempo, né? São poucos os treinadores que começam voando, pisando no acelerador e vão, assim, até o fim da carreira, né? Esses são, efetivamente, diferenciados. Mas, assim, essa arte aqui, esses números do Paulo Souza, não o impedem de ter números de protagonista no Brasil. Porque ele vai ter um time protagonista. Então, ele vai bater tranquilamente acima de 60%. Se não bater, vai ser demitido rápido, né? Então, é uma oportunidade para ele subir esses números aí na carreira dele. Mas, talvez, o melhor time que ele tenha recebido foi a Fiorentina. Ele teve o Basel na Suíça, né? Também, que é um time que domina lá. Mas, nas últimas temporadas, teve a Fiorentina, que está longe de ser... A Fiorentina não é nem top 5 da Itália. Nem top 6, talvez. Então, né?